Se você andou folheando o seu jornal recentemente, você viu muita confusão entre os poderes. Não viu? Foi pedido de impeachment de ministro do STF, foi retaliação, foi necessidade de aproximação com o Centrão para aumentar o poder de votos dos projetos que estão na pauta do Congresso. Enfim, o fato é que o Brasil hoje em dia está muito confuso. Quanto mais a gente se aproxima das eleições, mais a gente vê coisas diferentes do que a gente está acostumado a ver, o que é totalmente normal para o Brasil e o que acontece a cada quatro anos. Então, por exemplo, começa a chegar perto das eleições, a gente vê o governo atual querendo gastar um pouquinho mais, querendo fazer, digamos assim, um pacote de bondades para ficar mais popular para a próxima eleição e ficar melhor posicionado talvez para uma reeleição. O que a gente viu recentemente foi o governo sugerindo tirar, por exemplo, os precatórios do teto de gastos ou o Centrão para se aproximar do governo pedindo a cabeça do Guedes, que a gente já viu também várias vezes no jornal. Tudo isso faz com que o mercado sinta uma certa incerteza com a âncora fiscal, né? Que é o teto de gastos no Brasil e a responsabilidade fiscal do governo quanto a manter uma trajetória de superávit, manter uma trajetória de responsabilidade fiscal e querer aí para o futuro uma redução da dívida pública. E isso causa muita instabilidade no mercado, tá gente? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero avisar vocês que o mercado agora não vai ser o mesmo mercado da crise que foi em 2020. A gente viu, por exemplo, a Bolsa cair muito com os receios da pandemia, mas voltar muito rápido. A gente nunca tinha tido uma recuperação tão rápida da Bolsa brasileira após uma crise. Agora isso não vai acontecer, porque a gente está se aproximando de um ano eleitoral, de uma incerteza, de uma tentativa de aumento de gastos, um pouco de populismo, enfim. Vai ser um mercado muito mais difícil. E se já era difícil operar lá, operar em 2020, se já era difícil escolher uma ação e ganhar lá, imagina agora, tá? Eu falo muito para os meus assinantes que o cenário macroeconômico e político também é como a maré para um remador. Se você decidir remar a favor da maré, você não precisa ter o melhor barco, você não precisa ser o remador mais musculoso, você vai muito bem e vai continuar indo para frente. Agora, se você decidir remar contra a maré, você tem que ser o mais musculoso, você tem que ter o melhor equipamento, senão você não vai sair do lugar. E no cenário atual que a gente está, com essa crise política, com essa proximidade das eleições, aumento de gastos para aumentar a popularidade, não sei quem vai ser o candidato ano que vem, possível aumento de taxa de juros americano com todo esse cenário, a maré está indo contra. Então, para você ir bem nos seus investimentos em Bolsa, você precisa estar muito bem preparado, tá? Comprar qualquer ação e vê-la subir um mês depois, não vai ser o cenário que você vai ver a partir de agora. Confie em mim, o cenário agora vai ser mais difícil e você precisa estar melhor preparado. Aqui na Norte a gente valoriza muito essa parte de estar melhor preparado. Eu fiz recentemente o Master Portfólio para alguns dos nossos assinantes, ensinando exatamente os sete princípios que eles precisavam saber para operar o mercado, para se dar bem num mercado difícil. E chamei vários gestores para falarem exatamente sobre isso. O problema, e que os alunos perceberam com o tempo, é que os princípios são contra-intuitivos. Então, quem está começando agora e não conhece esses princípios, acaba fazendo o inverso do que os gestores profissionais fazem e acaba se dando mal no mercado. Mas isso tem que acabar agora e é isso que eu quero alertar vocês, porque agora o cenário não vai mais ser um passeio no parque. Não vai ser recuperação de preços muito deprimidos. Vai ser muito mais complicado. É ano eleitoral, vai ter muita volatilidade. Não vai ser um passeio no parque. A boa notícia é que a Dani, analista de ações aqui da Norte, pegou um tempinho dela, separou e fez uma série de vídeos para vocês, totalmente gratuitos, explicando exatamente os princípios que o Warren Buffett, Charlie Munger, enfim, vários gestores ultra-renomados fazem para gerir o seu patrimônio, para gerir os seus investimentos em ações. E ela vai compartilhar com vocês. Então, tem um link aqui embaixo para você se inscrever. Você vai assistir essa série de vídeos e aí você vai entender do que eu estou falando. Por que esses princípios são contra-intuitivos? Por que é bom você saber a forma que eles fazem? O que eles fazem que a pessoa física geralmente não faz? E geralmente faz o contrário. E por que fazer o contrário pode te deixar em maus lençóis? Lembra, agora é a hora de você ter o melhor barco, o melhor equipamento e treinar bastante. Porque os próximos dois anos vão ser muito voláteis. Confia em mim, você não vai se arrepender. É gratuito. Clica aqui no link.